Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Na história de muitos caminhoneiros, a paixão pela profissão nasceu ainda nos tempos de criança, brincando com um bruto de madeira. Atualmente, essa tradição evoluiu muito. Existem miniaturas incríveis, verdadeiras obras de arte, feitas a partir de chapas de MDF. Ficou interessado? No YouTube existem vários canais que ensinam como construir esses modelos passo a passo. Todos podem tentar. Oswaldo Amaral, por exemplo, explica detalhadamente como fazer uma miniatura do Scania T113. O resultado final é impressionante. Rony Silva, o Mr. M das miniaturas, tem um canal que dá todas as dicas para fazer os projetos, do desenho até o acabamento. As maquetes de Ronaldo Costa também chamam a atenção. Ele já construiu vários modelos, de trio elétrico a caminhão-tanque. Em dezenas de vídeos, a Leandro Martins ensina como esculpir em MDF, desde os grandes clássicos até as versões mais modernas. Outro canal que merece uma visita é o mantido pelo Paulo Gouveia. Ele apresenta as miniaturas super detalhadas do artista José Elias. Encontrar todo esse pessoal é muito fácil. Basta pesquisar os seus nomes no YouTube. Depois, é só comprar as madeiras e mãos à obra. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? visite minutodocaminhão.com.br Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.